Música Por que não dizer Que o mundo respirava mais Ela apertava assim Seu corpo E como se não fosse Entra Em que já fosse próprio Se pensar assim Ela tem um E enfrentou o mundo Se rodar E como se não fosse Entra Como se não fosse Seu corpo A valsa trinta E a noite Caminada E como se não fosse O vento A madrugada A fada Do meu budiquim Valsando Como valsando Que viram pra namor A noite Ela ao seu Só na madrugada Se julgando A madrugada O vento A madrugada A madrugada A madrugada A madrugada Música A madrugada A madrugada A madrugada A madrugada A madrugada Como se não fosse Que o mundo respirava o mar, se ela cantava assim Seu vale como se não fosse lindo Em que já fosse próprio, se não está assim Ela temor, o que enfrentou Se rodomeando aos nomes, quando Como fosse o mar, se o corpo a balsa triste iluminava E a noite caminhava assim Como o mar, o vento, a madrugada iluminava A guarda do meu jenquim Mas eu, como o mar, o seu mar que me lança E entra na moda, a noite vai rir É pra construir, só na madrugada Se julgando amada, ao sol que vai rir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigada.